Respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade em contexto para nós. Normalmente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de Espiritismo evangélico, à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, ao senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele, através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas, que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Falou. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lito. Nós vimos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congêneres, com problemas neopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vimos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia, com as vezes de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez, congênitas. E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado a anestesia através da medicina? A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes? Até a próxima.